E aí galera, tudo bem? Vou repetir o vídeo aqui pra ver se... Pera aí, vou dar uma pausa aqui. Pronto, só mostrar um negócio aqui, senão vai ficar difícil pra vocês. É, cadê, cadê, cadê? Opção e controle. Um dos controles que nós vamos ter já é esse aqui, ó. O C, China Heart Out, é ele que vai dar o zoom aqui na tela, na tela do lado esquerdo, é ele que vai dar o zoom pra aumentar quando o ícone do... Quando você estiver levando o TGP próximo do Standby, que é aquele triângulo vermelho, é ele que vai dar um zoom. Esse aqui, o Rotas DMS Out, ele dá outro zoom, certo? Esse aqui é o TMS Up, que é o Far Wall, é ele que vai travar e criar o SPI lá no solo e o quadradinho no HUD. Esse aqui pra baixo é o TMS Out, é ele que vai destravar, ou seja, destravar e apagar aquele quadradinho do HUD, que mostra pra vocês, que é o nosso Rock Shep, Rock Shep. Eu devia ter mostrado isso no vídeo anterior, só que o trem lá tava corrido. Deu pra entender aí? Então temos China Heart pra dar o zoom, China Heart V pra dar o zoom, UC pra cancelar, TMS Up pra travar o alvo lá no solo e TMS Out pra trás pra destravar. E qual é o outro? Eu acho que tá tudo aqui. Eu acho que tá tudo aqui, por isso bora lá. Saindo da pausa. Cadê, cadê, pê? Beleza. Off. Vamos pegar o nosso amiguinho rapidinho aqui. Dark Knight 1, 1. This is Ford 3, 1, 1, 8, 10. Yankee Golf 5, 5, 5, 6, 11,000. Armed with 1,150 gun. Playtime is 0, plus 15. Available for tasking, what do you have for us? Vá, amigo, responde meu tempo aqui é corrido. Ford 3, 1. This is Dark Knight 1, 9, 10. Rapidinho, pessoal. Ready to copy. Senão não ganha tempo. Tem que ganhar tempo aqui. Pera aí. Tá vendo o texto aqui? É quase igualzinho o Sparkle. Só que lá é de noite e aqui é de dia. Copiou? Deixa eu dar uma pausa aqui pra ver se o resto resolve a minha vida. Pera aí. Beleza, guns, canhão. Tô em pausa aqui, pessoal. 16, Yankee Golf 9, 1, 9, 6, 0, 4. Ele vai travar com o Standby. Rebate correto. Forward, 3, 1. Standby day. Aqui, ó. Tá vendo lá? Vem em ACK. Tira essa tela. Eu já configurei aqui rapidinho, pra não perder tempo. Mas eu tô em pausa. Levo o sensor do TGP perto do triângulo. Dá um China Hat longo. Beleza. Dá outro zoom. Aí, ó. Ó. Pra baixo. Tô em pausa. Sem preocupar, não. Isso aqui é só pra vocês verem. Sou bonzinho, né? Antigamente, eu tinha que puxar essa tela. Agora, tá difícil. Pera aí. Beleza. Põe bem em cima. Beleza. O macete é o seguinte. Você tem que apertar o TMS aí. Até ele criar aquela imagem parecendo um bolinho. O meu aqui, ele tá lerdo. Eu não sei se é porque... Idade não é. Deve ser... Porque é mesmo? Sacanagem, né, pessoal? Deve ser porque... Mal contato. Pera aí. TMS up. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Ele criou, ó. Tá vendo? Esse aqui é o... Esqueça o termo. Rock Shep. Rock Shep. Só que aqui no... Na tela aqui, ele não criou aquele bolinho vermelho. Aquele triângulozinho. Parece um bolo. Ele tem que fazer isso. Senão, ele vai apagar rapidinho. Ah, beleza. Forcei aqui com duas mãos. Olha ali, ó. Beleza. Forçou. Pode apagar esse aqui. Vamos sair da pausa aqui. Agora eu posso ir. Beleza. Agora é só você chegar lá e meter bala. Antes de chegar e meter bala, você tem que confirmar. Contato. F4. Só chegar mais perto lá. Deu pra copiar aí, pessoal? Baseando nesse vídeo e no vídeo anterior, eu vou... Por favor, se eu coloco esses dois vídeos na mesma semana. Mesma semana? Deixa eu ver. Dois vídeos por semana? Não. Oxi. Esse aqui tem que ser, filho. Se bem que o primeiro vídeo não tá tão ruim assim, não, né? Só demorei criar o SPI lá no... Aqui no HUD. No HUD não. Na tela. Lá no... No solo. No HUD aqui, ele criou. Mas se você não criar esse bolinho aqui, logo, logo ele apaga ali no solo. Vamos descer, meter bala e finalizar o vídeo. Porque tá um calor danado aqui, filho. Esse aqui é o famoso Rock Shep, ou seja, objeto no solo. Acho que a tradução melhor seria isso. Vamos descer. Como ele disse que é um caminhãozinho, nós sabemos que é um caminhãozinho, pelas informações do JTAC, só dá uma rajadinha pequena. Isso é muita coisa, não. É... F4, contato. 4, 3, 1, contact, truck, Yankee, Golf, 9, 1, 9, 6, 0, 4. Tô falando pra ele que eu tô descendo, vou meter bala. Beleza, autorizado, tudo ok, senhor. Só descer e chamar a boteca no caboclo lá embaixo. Para aqueles que não viam o vídeo anterior, praticamente é a mesma coisa que tá aqui. Só que lá, eu dei bobeira e demorei pra travar o alvo no solo. Então, eu tinha que dar uma voltinha. Tá vendo aquele pontinho preto lá no meio do HUD, no canhão, mete bala. Vem aqui, ó. Só uma rajadinha. Que rajadinha, hein. Tá, eu vou destruir Olha lá Lá no editor Do vídeo anterior, eu mostrei como se cria lá Na verdade eu não mostrei como se cria Eu mostrei como ele tá lá criado Mas qualquer coisa pergunta aí pessoal Lá, pera aí Lá tem rede de você colocar Mais de um alvo Valeu Deixa eu só Apagar tudo isso aqui Xanahat pra trás É, os controles aqui Não tá bom Beleza, beleza Ah, entendi Você destravar ele Você tem de apertar e segurar pra trás Na verdade esse aqui Pera aí, deixa eu mostrar lá Controles Aqui ó TMS Alt pra trás Pra ele destravar o que tava ali na tela TMS Firewall pra cima Pra travar o SPI no solo Deu pra pegar né pessoal Qualquer coisa pergunta aí Faz os comentários de padrão aí no DCS A10C Vídeos com qualidade 4K pessoal Só dois vídeos Num só Pra ver se a coisa resolve Valeu Fui Aguardo o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.